Tem problema que não é para o juiz, tem problema que não é para o advogado, tem problema que não é para o político, tem problema que não é para o presidente, não é para o prefeito, não é para o governador, não é para ninguém, tem problema que é para Jesus resolver. E se você veio aqui essa noite para Ele resolver, você está no lugar certo, você está na casa certa, é o Senhor dos Exércitos que tem poder nos céus e na terra. Quando Deus quer falar com a gente, Ele usa o servo que Ele quer, Ele usa pessoas que não precisam ser famosas, não precisam ter anel, diploma, vão chegar e vão entregar o recado de Deus e a gente vai sentir a presença do Espírito Santo, porque Deus não precisa de patente para usar ninguém, de diploma, de anel no dedo, Deus precisa de servos, servas que queiram ser usados, que queiram ser canal de bênção de Deus aqui na terra. Será que dá para você receber esta palavra e ser servo do Senhor e ser usado esta noite? Eu não posso nada, Ele pode, eu não faço nada, Ele faz, eu não curo ninguém, mas Ele cura, eu não liberto ninguém, mas Ele liberta, eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode. E Ele está aqui nesta noite para liberar uma palavra dizendo mercúria do Jordão e recebe a cura e recebe a graça em nome de Jesus. Gira só seus emblemas, seus diplomas, só seu anel de formatura, agora é...